Quem está de volta aqui conosco é o Sidney Mask. O Sidney, quais as novidades aí? O boi continua se valorizando? Obrigado, Maruza. E o que tem para ser contado é que o mês de março foi arrematado nessa quarta-feira do mesmo jeito que ele tinha sido começado lá na sua primeira jornada. E a nossa Praça Boiadeira fechou o mês e bicada mais uma vez na subida da ribanceira. A respeito da oferta de boiada terminada, nessas horas derradeiras não mudou praticamente nada, né? E com as invernadas ainda numa boa condição, não vai ser tão já, nem agora, que a carestia de mercadoria vai acabar. Já na parte da demanda, o bom resultado da exportação está sendo de fundamental serventia para continuar dando sustentação para a cotação, né? Tanto que aqui em São Paulo, por exemplo, o fazendeiro que tem gado aí no figurino exigido pelo comprador estrangeiro, está conseguindo pegar pelo menos R$ 6,00 a mais do que o preço falado aqui no mercado caseiro. Já o consumo de carne no nosso próprio terreiro, isso está sendo motivo de grande preocupação por conta do descontrole da pandemia e da crise na economia. Mas a esperança é de alguma mudança a partir da semana que vem, com o pagamento do salário ao trabalhador empregado e com a volta da ajuda emergencial do governo federal. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e o que aconteceu desta vez foi que em oito praças a rouba subiu e só em uma única e solitária ela andou na direção contrária. E quem está com a incumbência de dar ciência e sabedência dessa lista para os amigos e amigas pecuaristas do Brasil inteiro é a companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das mudanças pelas arribadas do dia. No norte de Minas Gerais, a rouba da vaca avançou e agora está sendo negociada a R$ 282,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 296,50 e a vaca para R$ 281,50. Já em Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul, a valorização foi só para o macho, que agora não sai por menos de R$ 291,50. No Mato Grosso, subiu tudo. No norte do estado, o boi vem sendo falado a R$ 294,50, enquanto a fêmea arribou para R$ 281,50. Já na região sudoeste, o macho valorizou para R$ 297,50 e a fêmea para R$ 284,50. A gente vai agora para o Pará, onde também subiu tudo. Em Marabá, o boi vem sendo falado a R$ 286,50 e a vaca a R$ 281,50. Em Redenção, a alta foi só para o macho, que vem agora trabalhando em R$ 282,50. Já em Paragominas, também no Pará, o boi não sai por menos de R$ 283,50 e a fêmea por R$ 277,00. E a gente encerra a lista das mudanças com a única queda do dia. No sul da Bahia, o boi escorregou e agora vem sendo falado a R$ 280,50. R$ 288,50.